O Senhor não quiser. Pai amado, Pai querido, eu coloco a vida do ministrante desta noite e peço ao Senhor, meu Pai amado, usa ele com poder e graça e que ele diminui e o Senhor cresça. Meu Pai amado, Pai querido, eu nem sei que a palavra já foi revelada ao coração dele, mas neste momento eu coloco a casa dele, eu coloco a filha, os filhos, meu Pai, eu coloco a esposa, as ovelhas que ele tem naquele ministério. Pai amado, Pai querido, manifesta o Teu poder, o Teu querer, o Teu agir. Senhor, meu Pai amado, Pai querido, toma, meu Pai amado, os pés do pastor Paulo. Meu Deus amado, Deus querido, alavanca, meu Pai amado, Pai querido, porque o Senhor me mostra uma estrada, e uma estrada muito longa ainda a ser percorrida. Alavancaia, tanto que erga, porque Deus manda te dizer dessa forma, homem, Ele é Deus que está calçando o Teu pé. Alavancaia, tanto, na sandália, porque é grande a Teu jornada, caverna não é lugar de profeta. Deus manda te dizer dessa forma, por estes dias pensaste em entrar na caverna. Mas Deus manda te dizer, a caverna não é lugar de profeta. A partir de hoje, vão conhecer o pastor Paulo, e o que Deus vai fazer, alavancaia, o que erga, através da vida. Ramando o que é saia, porque Deus me mostra um monte de bandeira atrás de você, homem. E Deus manda te dizer, eu nem sei se você tem ou se você não tem. Mas Deus manda te dizer, o passaporte vai ser carivado, e a terra estrangeira em Teu pé vai pisar. Porque a promessa de Deus vai se cumprir, ainda, alavancaia da Arábia, no ano de 2020, de na boca do Senhor. Aleluia! E ele ainda aplaude o nome de Jesus, respeita o caso de Deus que está falando, se aplaude, e ouve o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor! Amém! Já chorei! Glória a Deus! Queridos, boa coisa é estarmos na casa de Deus. E melhor ainda é quando estamos em um ministério, aonde está nascendo essa porta. Mas esse ministério já nasceu há anos e anos atrás. E hoje estamos inaugurando mais uma casa do Senhor, casa de oração, que, creio eu, tenho certeza que irá ser referência na cidade de Belo Horizonte. Eu creio que grandes coisas Deus irá fazer através desta igreja, deste ministério, esta família que eu aprendi a amar e a respeitar. Pastor Zão, sem palavras. Deus abençoe a vida de vocês, pastor. Aprendi a amar e a respeitar muito. Meus irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia. No livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo é o de número 1. O versículo, aleluias, é o de número 2. Nós iremos começar a fazer a leitura do texto sagrado. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. O versículo é o de número 12. Louvado seja Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo é o de número 1. O versículo é o de número 2. Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando do que? Respeito ao reino dos céus, ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvisteis. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. No mesmo livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo agora é o de número 12. No mesmo livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo agora é o de número 12. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. A Bíblia diz assim, porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mães sobre alguns da igreja, para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos pãos asmos. Versículo de número 13. No mesmo capítulo de número 12, versículo de número 13, nós encerramos a leitura aqui. E batendo o Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rod saiu a escutar. Glória a Deus. Eu preciso que você me ajude a pregar essa noite. Amém? 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 Então você já vai começar a sacudir pelo menos uns três aí, vai falar assim, a menor da casa. Ouvimos alguém bater na porta. Aí você vai balançar mais três aí de novo. Balança, mas é pra balançar, né? Fala profeta. Deus te trouxe aqui pra te encher. Você crê? Você crê. Amém. Aplausos ao Senhor bem forte em nome de Deus. Queridos, eu gostaria agora da sua atenção, porque nós vamos entrar dentro dessa mensagem, na parte introdutória, e eu também sou pentecostal, também gosto do movimento pentecostal, eu sou pentecostal, minha igreja é pentecostal, mas eu preciso que vocês entendam, a partir de agora, pra fazer silêncio, pra não conversar uns com os outros, pra que você possa entender a introdução dessa palavra, eu quero muito que você entenda o início dessa mensagem, pra que quando a gente chegar lá nessa menina, ouvindo essa porta bater, você venha entender a mensagem inteira, e venha sentir mais de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, prestem atenção, a palavra de Deus, dentro dos seus 66 livros, a Bíblia dentro dos seus 66 livros, ela relata grandes acontecimentos, grandes maravilhas e prodígios, que Deus, Ele realizou e operou no meio do seu povo. A Bíblia Sagrada, na verdade, é, por onde eu sempre passo, eu costumo dizer, que é o livro mais extraordinário, que alguém pode ler. A Bíblia, ela é um livro, que ela incentiva, que ela te ajuda, a caminhar. É um livro, que quando você está triste, se você ler, você se alegra. É um livro, que quando você está precisando, de um conselho, basta você ler, que Deus, Ele fala contigo. E dentro deste livro, dentro das maravilhas, que este livro conta, ele vai também relatar, a história de uma igreja. História essa, que trata-se, da igreja penitiva. É a igreja, que está registrada, no livro histórico, de Atos dos Apóstolos. Note que, o livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito, por Lucas, pelo doutor Lucas. Lucas, ele não foi um dos discípulos de Jesus, que andou com Jesus. Mas, se a gente for, analisar, a forma que Lucas escreve, no seu evangelho, a biografia, e da, da, da forma que ele escreve o evangelho, a gente consegue compreender, que mesmo Lucas, não andando com Jesus, ele foi o homem, que mais escreveu, a respeito, da biografia de Jesus. Dentro do livro, dentro do evangelho de Lucas, a gente acha, muitos, muitas particularidades, muitos acontecimentos, muitas parábolas, coisas que, em alguns outros evangelhos, não tem. Lucas, mesmo não andando com Jesus, ele é aquele, que vai mais escrever, a fundo, a respeito, da história de Jesus. consecutivamente, ele também vai escrever, o livro de Arte dos Apóstolos. É um livro que vai contar, a respeito, da história da igreja, o nascimento, da igreja primitiva. E Lucas, quando ele começa a escrever, o livro de Arte dos Apóstolos, o primeiro acontecimento, que ele deixa registrado, é neste capítulo, de número 1, versículo de número 2, em diante, ao qual ele deixa registrado, a última aparição de Jesus, diante dos seus discípulos. A Bíblia diz, Varão, que Jesus, ele vai orientar os discípulos, que era necessário, permanecer, em Jerusalém. Jesus, ele tinha um negócio, para fazer, dentro da cidade, de Jerusalém. Então, Jesus, na sua última aparição, aos seus discípulos, ele orienta que se, os seus discípulos, ficassem, dentro da cidade, de Jerusalém. Jesus, então, ele continua, orientando e a dizer, olha, vocês conheceram, um homem, e este homem, vos batizou, com água, mas eu, vos batizarei, com o Espírito Santo, de Deus. Segura, segura, presta atenção. Aí Jesus, ele está dizendo, eu vou, vos batizar, com o Espírito Santo. Jesus, ele está fazendo, uma promessa, mas, debaixo dessa promessa, Jesus também, ele vai deixar o mandamento. Esse mandamento é, fique em, Jerusalém. Jesus está dizendo, olha, é necessário que vocês, permaneçam em Jerusalém, porque do alto, eu vou, enviar, o Espírito Santo, vou enviar, poder, vou enviar, poder, vou enviar, poder. A partir daquele momento, os apóstolos de Jesus Cristo, estão à espera, daquele grande dia. Mas, o interessante é que, eles estão aguardando, eles estão esperando, mas, também estão, obedecendo. Por quê? Jesus libera, para ele, varão, uma palavra. Palavra essa, é necessário que vocês, fiquem em Jerusalém, porque, quem ficar em Jerusalém, vai receber, poder. Eles estão, debaixo de uma promessa, mas, para eles, viverem o tempo, dessa promessa, é necessário, eles cumprir, a palavra, obediência. A Bíblia está dizendo, já tem alguém, entendendo lá fora, eu volto a dizer, Jesus lançou, uma palavra, para eles, e a palavra é, aguarda, a minha promessa, porque, do céu, vai vir coisa grande. Mas, é necessário, que vocês, continuem, dentro de Jerusalém. E, eu agora, convido você, a imaginar, os discípulos, esperando, o grande dia. Mas, para eles, aguardar, o grande dia, é necessário, eles, permanecerem, no lugar, que Jesus pediu, para que eles, ficassem, que é dentro, de Jerusalém. Provavelmente, um dos discípulos, em algum dia, decidiu falar, eu vou embora, de Jerusalém, mas, eu vejo, e imagino, também, Pedro, dizendo, não, é necessário, continuarmos aqui, porque, nós estamos, aguardando, uma promessa, acontecer, sobre as nossas vidas. Provavelmente, um dia, alguém, levantou, desanimado, e disse, Pedro, já não aguento, mais esperar, essa promessa. Pedro, como era o mais bruto, provavelmente, deu aquela palavra, de exaltação, crente, fica no lugar, que Jesus pediu, para você ficar, porque, do alto, vai vir coisa boa. as coisas, foram acontecendo, mas, a Bíblia, está dizendo, que era necessário, levantar, o décimo segundo, discípulo, porque, Judas morreu, então, a partir da sorte, é lançada a sorte, e o décimo segundo, apóstolo, é levantado. A Bíblia, vai dizer, que os apóstolos, junta, com vários homens, e algumas mulheres, e começa, a entrar, em oração, em busca, incessante, pega isso aqui, que eu já comecei a pregar, a Bíblia diz, que quando o décimo segundo, discípulo, apóstolo, ele é levantado, a Bíblia diz, que eles estão, aguardando, aquilo que vai vir do céu, mas, eles não estão, aguardando, parados, a primeira coisa, que eles fazem, enquanto eles estão, aguardando, é, obedecendo, depois, vai aparecer, um segundo, quesito, para que eles, guardem, aleluia, as promessas, que vai vir do céu, o povo agora, está, obedecendo, também está, aguardando, e eles, entram dentro de casa, e começam, a orar, a Bíblia diz, que agora, a igreja, está orando, eles estão, buscando, estão, obedecendo, e aí, Deus, começa, a olhar, para a terra, e está dizendo, Jesus, meu filho, o que você pediu, eles estão, fazendo, eles estão, obedecendo, eles estão, orando, a ir, o que é, que vai acontecer, agora, pastor Paulo, no livro, de ato, dos apóstolos, capítulo, de número 2, quem é, de Bíblia, já vai entender, o que é, que aconteceu, eles estão, aguardando, algo, que vai vir, do céu, mas, eles não, estão, aguardando, parado, eles, estão, dentro, da obediência, em Jerusalém, e, quando, eles, perceberam, que, eles, tinham, que obedecer, mas, também, que iria, orar, aleluia, eles, lançaram, o segundo, quesito, que Deus, pensava, estão, em Jerusalém, estão, obedecendo, e, estão, orando, aí, chega, no livro, de atos, apóstolos, capítulo, de número 2, a Bíblia, diz, que a igreja, está, cheia, e, que, Pedro, está, pregando, de repente, ouviu-se, um som, como, de um vento, veemente, ímpetuoso, e, assim, o som, começou, a invadir a casa, a Bíblia Sagrada, diz, que o acontecimento, foi, extraordinário, eles, começaram, a falar, línguas, repartidas, como, de franco, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. E. Obrigado.